O que é isso? A magia saiu do nada aqui, pô. Galera, eu tô carregando três magias uma vez agora, tá vendo? E agora eu tenho esse R aqui que eu não sei pra que que serve, tá? Tá vendo aqui, ó? Letra R. Tem uma barrinha aqui. Isso aqui eu não tinha antes. Então, ok. Estamos evoluindo de alguma forma, né? Como eu arrastar o mapa? Não tem, né? Tá, eu posso usar o teleporte agora, por favor? Deixa eu usar o fucking teleporte. Cara, como que eu uso o teleporte? Deveriam ter me ensinado como que se usa o teleporte. Essa é a parte mais importante do jogo. T, de teleporte. Não. P, porque sim. Z, E, X. Não. Ah, inclusive perguntaram. Como que se usa o teleporte? Vamos ver se alguém fala. Vamos ver se alguém fala aqui, galera. Beleza? Então tem que apertar tab. Tem que ir no mapa. E tem que clicar onde eu quero ir. Tá, eu não gostei muito do jeito de manusear o mapa aqui. Confesso. Vassudo, peça. Tá, eu quero saber onde é a missão. A missão é lá em cima. Tem um mapa aqui em cima, né? Então vamos pra lá. Fast travel. É isso. Yes! Você deve ter ativado o outro ponto antes de fazer a viagem. É verdade. R de recall, né? Por que ele tá me mandando por esse lado? Não. Tá certo. Tá correto. Duvidei, duvidei do negócio. O negócio tava certo. Deixa eu tirar esse negócio aqui da frente e vamos andar, né, galera? Aqui provavelmente tem bicho, porque sempre que tem essa área azul aqui, então talvez minha percepção não esteja completamente correta. Segue a seta e não reclama, exatamente. Cara, jogo muito, muito, muito interessante. Muito interessante. Se eles não colocarem essas coisas pay to win, confesso que tem um grande potencial. Vamos ver. Vamos ver o que o pessoal aí, os desenvolvedores vão aprontar. O mob tá morto. Vai aparecer um... É nóis. É nóis. Morre, bicho. Chega. Já deu. Tem mais bicho que eu não entendi. Pera, amizade. Pouquinho lag, galera. Pouquinho lag em algumas regiões. Algumas regiões mais lags que as outras, tá? Ai, ai. Você tá me dando o dano que geralmente eu dou nos outros. Tá zoando. Eu tenho o esqueleto proletariado agora comigo. Cara, esses crocodilos são muito fortes. Morto. Tem um crocodilo aqui. Adolescant, nemo, whatever. Errei o bicho. Ele morreu ali sem animação de morte, né? Cara, esse esqueleto aí da frente, ele tanca infinito, hein? Não, onde vocês estão indo, pô? É pro outro lado. Que os bichos insanos. Olha aí, ô, Potsu. E aí, meus esqueletos, tudo bem? Quando fui jogar Ragnarok pela primeira vez, tava salvo em PRT. Mas tinha medo de me perder. Um dia eu saí andando pra baixo, só fui até me perder e ter que me matar pra voltar. Já passei por isso nos MMOs, fica tranquilo. Eu acho que essa é a experiência de muita gente em MMO. O cara sai andando e fala, vou explorar o mundo. Daí já era. Principalmente quando você é novato no MMO. A chance de você fazer bobagem é tipo 100%. Que é só isso? Vim aqui, conversei com ele, beleza? Agora volta. Cara, eu tô tentando matar meus esqueletos. Ah, tá zoando. Acho que ativou. Ativou, né? Não, não ativou não. Deve ter que ouvir. Cara, meus esqueletos tão lá embaixo lutando. Aí é Easy XP, né? Aí tem... Tem razão do cara ser um trabalhador árduo aqui, ó. Muita... Muito cenário pra explorar, né, galera? Vamos entrar aqui, vamos ver o que que rola. Vamos ver se tem monstros aqui. Interessante se matar. E aí, galera? Cheguei. Peraí, tem um negócio vindo errado aqui. Simunei o demônio no lugar errado, como sempre. Acho que vou até trocar essa magia, porque basicamente erro. Muito legal as magias. Muito legal mesmo, né? Tudo bem que... Ok, eles tinham todo o Magic pra se basear, né? Todo o Magic pra se basear. Mas... Eu acho que ficou bem feito. Essa magia de explosão é muito legal. Ativou. Ué, não funcionou? Ai, ai. Não, tá zoando. Nossa, arrebenteu o bicho. Ai, ai. Ai, ai. Não, eu andei, pô. Agora não andei, não. O que é esse R? O R enche mana mais rápido, tá? E enche vida também, aparentemente. Ok. Então, o R enche mana e enche vida. Por que que eu peguei cartas das mesmas? Faz sentido isso? Será que a gente consegue evoluir as cartas só tendo das mesmas cartas? Mas seria... Um clássico do MMO. Posso pegar um teleporte. Pegar um teleporte, ok? E a gente vai pra aquele lado lá. Era uma cilada, Bino? Cara, meteu uma cilada pra senhora de mim aqui, galera. Tá zoando, pô. Meteu uma cilada. Tá, pera aí. Deixa eu parar igual... Deixa eu parar de andar igual uma barata tonta. E deixa eu vir aqui pegar o Fast Travel. Andar pra cá. Esse esquema de rotacionar a câmera eu gostei bastante. Muito mesmo. Vou entrar aqui. Não tava ativo. Ok. Agora tá ativo. Deveria mostrar no mapa quais estão ativos e quais não estão. Vamos apertar Tab. Vamos no mapa. Vamos descer lá. Onde é a missão? A missão é aqui. Ah, não! Não tá ativo. Tá bom. Quando aperta... Quando aperta Tab, dá pra ver se tá ou não. É uma base, mas não tem muito na parte das cartas. Acho que o mapa deve ter as regiões de cada terreno. É verdade. Porque aqui só tá o mapa... Eu só estou enfrentando criaturas do deck verde. Mais sentido. Acho que eu exagerei ali. Um pouquinho. Tá mais pra um Hack and Slash ambiente do universo de Magic do que um MMA de Magic. Por enquanto é verdade. Mas uma das coisas que dá pra esperar que os caras façam é exatamente esse balanço, né? Os caras ainda vão fazer esse balanço aí e tal. Acho que isso tudo ainda vai ter. E aí? Ah, mas eu tô caindo em armadilha toda hora, pô. Para com isso. Destruir isso aqui. Cara, é muito zumbi. Olha a quantidade de zumbi. Uau. Eu tenho que habilitar o Fast Travel. Vamos lá, então. Vamos habilitar. Que era o que eu tava querendo pegar e não deu, né? E eu tenho que reportar pra alguém. Que tá onde. Vamos seguir a bolinha... Amarela. Nunca deu errado. Essa estratégia nunca deu errado. Que porra é essa aqui? O que que é isso? Nossa, ele morreu. Não, morreu na verdade. É um Wisp. Tá bom. Galera, uma das coisas mais difíceis de se enfrentar no D&D é o tal do Wisp, né? Nossa, é uma merda enfrentar o Wisp no D&D. É arrastando o botão direito, tá? Ah, isso tá bugando um pouquinho minha cabeça, porque geralmente eu uso o botão do meio pra girar a câmera. Né? Ah, sei lá. Pra mim não é tão natural o botão direito. E aí, manhã? Falei com os negócios lá. Tava meio ruim o negócio. No início parecia ruim. No final parecia o início. Ah, exatamente. Fiz meu report. É isso aí. Onde tá? Eu vou tentar ajudar o cara. Deixa comigo, porque eu tô aqui pra fazer isso, né? Pra ajudar a galera. Ele puxa a criadora, a criatura, a criadora. Ele puxa a criatura pra ele mesmo. Então ele é um tanque. Beleza. Tanquezinho de guerra. Legal. Mais uma cartinha, galera. Galera. Ah... E aí, eu vou te dar uma cartinha. E aí, eu vou te dar uma cartinha.